Bom gente, a primeira dica que eu vou dar pra vocês é pra vocês prolongarem a vida do coentro, do cheiro verde, da cebolinha, da salsa, tá? Então o que eu faço, gente? Eu limpo, eu lavo ele, deixo ele secar naturalmente, deixei ele secando aqui em cima da minha mesa, tudo bonitinho, tudo limpinho. Peguei uma vasilha grande, forrei com papel toalha e vou colocando assim, ó, dessa forma. Eu vou colocando assim, tá? Eu não coloco ele muito junto porque a umidade pode fazer com que ele estrague, tá? Então assim, tem que esperar ele secar totalmente e aí o que eu faço? Eu vou lá colocando e vou sempre forrando, intercalando o coentro com duas folhas de papel, tá? Então eu faço isso durante todo o procedimento aí e ele dura aqui em casa mais ou menos uma semana e meia, gente. Até acabar, eu juro pra vocês, quando eu vou usar a última folhinha de coentro, ela ainda está intacta, em perfeito estado. Eu faço sempre isso e aqui em casa dá super certo, tá? E agora, a segunda dica que eu tenho pra vocês, gente, é toda vez que eu limpo o meu fogão, eu finalizo ele com vinagre. Eu passo vinagre nele todinho pra dar um brilhinho extra no fogão e além disso pra evitar odor, pra evitar também sujeira, evitar que fica rondando mosquitinhos aí próximo à sua cozinha, tá? Terceira dica, gente, como eu trabalho fora, minha vida é muito corrida, pra facilitar bastante, eu pego meu cestinho de lixo, eu coloco sete sacolas. Por que sete? Porque é uma por dia, todos os dias eu tiro o lixinho e o dia de eu tirar o último lixinho, eu sei que é o dia de eu completar e colocar, mas eu lavo, eu retiro as sacolinhas, eu lavo a minha lixeirinha, me desinfeto, tudo bonitinho e coloco mais sete sacolas e dura a semana inteira. A próxima dica, gente, é a seguinte, todos os dias, depois que todo mundo janta aqui em casa, eu passo o mop todo na minha cozinha, porque eu trabalho fora, então eu não tenho tempo de limpar a casa todos os dias. Mas a cozinha, pra evitar gorduras, pra evitar sujeira, pra evitar insetos, é sagrado. Eu sempre passo o mop no meu chão, na cozinha todinha, pra evitar resquícios de sujeiras, tá, gente? É uma excelente dica. A próxima dica, gente, é também muito legal. Pra evitar montante de prato, de louça, toda vez que eu tô fazendo comida, tô fazendo almoço ou janta, eu, pra não acumular louça, eu vou fazendo comida e lavando a louça. Aqui em casa é bem difícil de acumular louça por esse motivo. Eu tô cozinhando e ao mesmo tempo lavando. Isso aqui foi a minha mãe que me ensinou e é uma excelente dica. A próxima dica, gente, também não menos importante, pra vocês fazerem o gás do refrigerante durar mais tempo, guarde ele sempre de pé na geladeira, nunca deitado, tá? Então essa é a última dica, espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!